Mais uma segunda-feira iniciando e a partir de agora você confere a nossa tradicional análise de mercado da soja. E na última semana tivemos relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o mercado aguardava ansiosamente pelos números para dar sequência às projeções. Juan, pode nos detalhar um pouco os últimos acontecimentos da semana e também os principais destaques do relatório. Bom dia! Bom dia, Aline. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham. Então, vamos passar de forma bem detalhada por esse relatório, que ele veio meio morno, vamos dizer assim, como a gente já havia preparado aqui na última segunda, mas ele trouxe números que merecem destaque. Peço licença que eu vou até ler em alguns momentos aqui para que a gente possa passar informações precisas para quem nos acompanha. Bom, em relação à safra 2023-2024, não tivemos alterações, então existe ainda aquela expectativa alta de produção nos Estados Unidos que devem ser modificada, alterada no próximo relatório. Em relação à safra 2022-2023, que é a que o Brasil está em andamento, que é a que a Argentina está em andamento, tivemos algumas alterações, mas também não foram significativas a ponto de movimentar o mercado. Quais foram elas? No Brasil, tivemos mais um acréscimo na expectativa de produção de soja. Antes, tínhamos um número de 155 milhões de toneladas e foi aumentado em 1 milhão de toneladas. Então, agora a expectativa é de 156, ou seja, um número bastante expressivo. Na Argentina, no relatório anterior, o Departamento de Agricultura preferiu não alterar, manter as expectativas, e nesse ele trouxe uma redução de 2 milhões de toneladas, ou seja, a produção esperada é de 25 milhões de toneladas na Argentina, que está enfrentando uma das piores safras da sua história. O aumento de estoque, tanto para esse ano quanto para o próximo ano, para a próxima safra, ele foi feito principalmente por conta desse movimento baixista de exportação, que acaba trazendo um aumento nos estoques finais dos Estados Unidos e também nos estoques finais mundiais. Tendo isso em vista, o mercado trabalhou de forma bem tranquila em relação a esse relatório, porque ele, como eu disse, não trouxe muitos números importantes em relação a isso. Merece o destaque para esse mês ainda sobre o relatório que vai vir dia 30 de junho, que é o relatório que vai confirmar a intenção de plantio de milho e de soja lá nos Estados Unidos, e isso vai sim ser observado bem de perto pelo mercado no momento que ele sair. Além disso, tivemos a evolução do plantio norte-americano, que já está acima de 90%, e deve chegar bem perto da conclusão nesta semana. O clima na semana anterior não trouxe boas notícias, mas teve a presença de chuvas pontuais nas principais regiões. O dólar, na semana anterior, encerrou em queda, como havíamos previsto na segunda-feira, principalmente pelo otimismo que se tem com a evolução das taxas de juros, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Só para recapitular, nos Estados Unidos há uma expectativa de manutenção da taxa, e no Brasil já se tem adotado uma expectativa de queda na taxa de juros no próximo semestre. Isso traz otimismo principalmente para gestores de risco, um apetite adicional ao risco desses especuladores. Tendo isso em vista, tivemos uma movimentação de leve alta para a soja brasileira, principalmente pela alta de Chicago durante a semana. Certo, Juan. Então, bastante movimentação na última semana. O que devemos esperar? Qual o comportamento da soja nesta semana, por favor? Nesta semana também não será uma semana com poucas movimentações. Isso porque teremos informações importantes, principalmente vindo do cenário financeiro, do mercado financeiro. Isso porque na quarta-feira teremos a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, que apesar de já estar projetada uma manutenção da taxa, todo mundo fica observando atentamente o que o presidente do Banco Central vai falar para os próximos meses, para as próximas reuniões. Há, sim, uma expectativa de redução meses à frente dessa taxa de juros. Então, o mercado vai olhar de perto esse pronunciamento. Além disso, não menos importante, o clima continuará no centro das atenções, indicando alguma presença de chuva ali no Soy Belt, que seria os principais estados produtores dos Estados Unidos. São a Iowa, Illinois, Indiana, temos também parte ali de Minnesota. Então, temos esse cenário um pouco menos alarmante de chuva, mas precisa ser confirmado também. Hoje, em específico, teremos mais um anúncio, mais uma divulgação do relatório de condições de lavoura, lá dos Estados Unidos, em que espera-se uma redução na qualidade das lavouras. Isso refletindo a condição adversa do clima que os Estados Unidos vêm sofrendo e que foi continuado na semana anterior. O dólar, acreditando que terá um cenário de manutenção da taxa, possivelmente vai ter mais uma semana de queda em relação ao real aqui no Brasil. E, por fim, a gente traz um destaque que foi confirmado pelo relatório, é que o Brasil está cada vez mais próximo de se tornar o maior exportador de farelo de soja nesta safra. Isso principalmente por conta da quebra de safra na Argentina, que trouxe uma excelente oportunidade para o Brasil. Lembrando que isso pode ser que seja somente esse ano. No próximo ano, se a safra lá da Argentina vier condizente, se vier volumosa, com excelente produção, ela deve voltar ao posto principal, mas já é um motivo de comemoração diante do destaque do Brasil no cenário mundial. Analisando todos esses pontos, todo esse cenário, acreditamos que a soja terá uma semana de leves valorizações, principalmente refletindo o cenário adverso de clima nos Estados Unidos. Certo, Rua, muito obrigada pelas informações. E você que ficou conosco até aqui, ative as notificações do canal do Portal AgroLink e nós voltamos na próxima semana. Até a próxima, Rua, obrigada. Até a próxima, Aline. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.